Alô, alô, galerinha que vai fazer PM Santa Catarina. Muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Antes de mais nada, dá um joinha. Se você curtir, reparte aí com a galera, vai, pra ajudar a gente a construir aqui esse canal. Meu nome é Ricardo Russo e nós vamos falar sobre a prova da PM, mais especificamente sobre a redação. Esse é um papo muito sério que eu tenho que ter com você sobre a redação e sobre a preparação correta para esse concurso público, que é uma boa oportunidade pra quem tá aí lutando pela carreira militar. Então a gente precisa falar um pouquinho sobre Sebráspio Brasília, sobre a redação do Sebráspio Brasília e sobre essa preparação pra esse concurso. Isso é bem importante, legal? Então, a questão dos prazos. E vamos lá, a nossa experiência de tantos anos como professor de língua portuguesa, de produção textual, trabalhando com alunos em concurso público pré-estibular, graduação na universidade, preparando alunos para jornalismo, direito. Então, com larga experiência em avaliação de redações, especialmente no Enem. Eu, durante muitos anos, trabalhei na correção do Enem. Então eu quero conversar com você sobre como é que se estuda para esta prova, especificamente a redação língua portuguesa. e vou deixar meu whats pra você se sentir bem à vontade, pra pedir sugestões, conselhos, etc, 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 porque eu tô preparando todo um trabalho voltado para a redação especificamente, legal? Então isso é muito importante, porque é agora que começa a preparação pra esse concurso. você não pode perder tempo e não adianta sair como louco correndo por aí, atrás de materiais aqui e ali. Você tem que estar centrado e saber como produzir bem e com qualidade os estudos para essa prova. Legal? Então, isso é bem importante pra quem tá acostumado a trabalhar, pra quem é professor, pra quem conhece as dificuldades dos alunos na hora do concurso público. A gente que tá acostumado a lidar com isso vê de longe quais são essas dificuldades dos alunos, né? E antes de mais nada, gente, é uma questão muito básica que é preciso entender. Esse concurso aqui é um concurso que traz novamente a redação, não é? Sebrasp. A gente tem uma clara visão de como é que cai a redação. É muito previsível a redação do Sebrasp. E a gente tem uma ótima escolha de banca aqui. Eu fico muito feliz, porque a última vez que nós tivemos PM em Santa Catarina, não foi uma banca legal. Deu muitos problemas naquele concurso, eu lembro bem. Tive muitos alunos aí com uma série de problemas, especialmente na parte da redação. Foi um horror a questão da redação. Foi um horror, absurdo, completo. Porque a correção foi mal feita. Teve aluno que fez redação boa, tirou nota ruim. Aluno muito, mais ou menos, que tirou nota boa. Deu de tudo. Deu de tudo. Mas quando a gente tá falando de SESP, a gente tá falando de uma instituição séria, e mais do que isso pra vocês. Olha só, é uma instituição que tem um longo know-how na parte da dissertação, especialmente. Que é a parte que me interessa aqui. Por que me interessa tanto, gente? Porque se nós observarmos o que vem acontecendo nas carreiras militares em relação à produção textual e à redação, a gente vai verificar, em primeiro lugar, que ela tenha aparecido cada vez mais. Isso tenha um dado de realidade. Que essas provas pra carreira policial cada vez mais serão provas com nível superior. Então, quem sonha com a carreira militar tem que ter um diploma. Isso é condição básica. E, além disso, precisa produzir um texto de qualidade, que é uma dissertação argumentativa, em uma hora, bem escrito, e dominar essa técnica. E pra conseguir isso, ele precisa praticar. E aí que tá o ponto frágil dessa galera, que se preocupa com muitas outras coisas, e deixa a redação sempre pro final. É isso que eu tenho dito. Que a redação é um investimento, porque o peso da redação, o peso dessa dissertação nos editais para as carreiras militares tem sido muito grande. Tem sido decisivo. E é a redação, justamente, que derruba boa parte desses candidatos. Essa preparação precisa acontecer antes, gente. E ela vai ser decisiva. Então, a gente já sabe quem tem chance agora. Por quê? Porque agora, nesse momento, anunciada a banca, oficializado tudo, quer dizer, a gente tá na espera do edital, é que a gente verifica quem tá preparado, quem sabe se organizar pra estudar, e quem vai empurrando com a barriga. Ah, não, essa prova é só o ano que vem, então eu não vou me preocupar com isso. Beleza? Então, é agora que a gente precisa começar uma preparação legal, e eu quero falar sobre essa preparação com você. Legal? Então, olha só. Primeira coisa é nível superior. Isso é a primeira coisa, tá? O salário, em torno de 4.800 reais, enfim, é um bom salário. Essa corporação, PM Santa Catarina, é uma corporação que tem, junto à comunidade, uma excelente imagem. Ou seja, ser PM Santa Catarina, essa corporação aqui, ela tem um respeito da comunidade. Então, é inquestionavelmente uma boa corporação, você que tá procurando aí, tá procurando um bom edital e uma carreira policial, inquestionavelmente, PM Santa Catarina é uma belíssima carreira. A gente precisa ter isso em vista. Legal? Bom, o que mais que a gente sabe sobre o edital? Já sabemos qual é a banca, o edital está para ser publicado, quer dizer, pode levar duas semanas, três semanas, e a prova está prevista para o ano que vem, em 2023. Então, olha só, nós temos alguns meses para estudar, e é isso que eu queria mostrar para você. Esses meses, eles são fundamentais. Se a gente olhar as disciplinas que vão aparecer ali, são as de sempre. O aluno que tá se preparando para a carreira policial, você vai ter as mesmas matérias de sempre, e começa sempre com a famosa língua portuguesa, né? Então, você tem já uma primeira grande barreira para superar, que é a prova de língua portuguesa, e aí a gente tem que ver como é que é essa prova de língua portuguesa, SEBRASP, e a redação. Ou seja, essas duas, a prova objetiva de língua portuguesa mais a redação, que é a parte que me cabe, é a minha parte de preparação com você, né? Ela vai ter um componente de nota que é decisivo, e essa é a primeira barreira que você tem que enfrentar. Depois, evidentemente, vem aquelas questões de direito constitucional, você tem de noções de direito penal, direito penal, processual penal, que são as disciplinas tradicionais para quem já está estudando carreira policial, para carreira policial. Então, não há nenhuma novidade nesse edital em relação às disciplinas que vão aparecer. Portanto, você que está se preparando para a carreira policial, já viu essas disciplinas. Agora, o que precisa fazer é afinar o discurso. Legal? Mas, antes de falar na redação, eu queria comentar algumas outras coisas na preparação. Há algumas falhas e problemas na preparação, de um modo geral, que a gente observa nos candidatos. Um dos problemas é os candidatos buscarem na internet recursos, não é? Geralmente, coisas gratuitas, vídeos, etc, etc. Essas coisas que são gratuitas na internet, elas ajudam, sim, são gratuitas, mas elas são muito genéricas e pouco específicas. Elas não ajudam você a direcionar os seus problemas específicos. Por isso que eu gosto de trabalhar individualidades. Por isso que eu gosto de saber e conhecer o aluno, para saber a dificuldade que ele tem e para dar um remedinho para ele melhorar o seu desempenho. Então, quando a gente trabalha com grandes sistemas, por exemplo, correções de redações, que são grandes sistemas, e é um professor, toda vez que você manda a redação é um professor diferente, que não vai ter acompanhamento da sua redação e não sabe quais são os seus problemas e aquilo que tem que ser combatido, esse tipo de correção não vale absolutamente nada, você está perdendo o seu tempo. A correção tem que ser uma correção muito detalhada com o mesmo professor que já esteja corrigindo a sua redação e que conheça as suas dificuldades. Por quê? Porque, acredite em mim, os resultados serão muito mais rápidos. Então, você precisa fazer um investimento correto. Se você fizer o investimento correto, você não vai perder seu tempo e o que você aprender, o que a gente aprende, a gente não perde, né, pessoal? Vai ficar com você para você usar para outros futuros concursos. Então, o problema de você buscar essas soluções mágicas na internet, que é o que eu observo por aí, você está sempre fazendo, porque não vai aprender. Então, o aluno faz uma redação, aí vem uma correção, assinalando uma coisa ou outra, mas ele não entendeu muito bem aquela nota que ele recebeu e continua fazendo redação, você está perdendo seu tempo. está perdendo tempo e dinheiro. Investimento tem que ser muito bem feito, com resultados imediatos e rápidos, com o trabalho diferenciado que é o que eu faço. Está lá o meu WhatsApp na descrição desse vídeo para você dar uma olhadinha e eu vou mostrar para você como eu posso te ajudar, como eu tenho ajudado muitos alunos com o trabalho individualizado, que eu faço a correção no Classroom, extremamente detalhada, mandando materiais para o aluno, se ele precisar, se ele tiver problemas de pontuação, de vírgula, de crase, isso é outra coisa importante. Gente, quem é que pode dar aula de redação, quem é professor de redação e tem a formação na área de letras, por quê? Porque estudou gramática, então ele não é... Ele sabe por que é que você está errando aquela crase, por que você está errando a vírgula, e a gramática vai aparecer sempre nos critérios de correção de uma banca de concurso público. Então, é agora o momento de você se preparar com o tempo e muita concentração. Outra coisa que é importante dizer, não adianta para aqueles alunos que começarem a estudar agora e ficarem baixando os simulados. O simulado a gente faz no segundo momento. No primeiro momento, por exemplo, em língua portuguesa, eu preciso dominar os fundamentos da língua portuguesa, eu preciso conhecer sintaxe, eu preciso conhecer morfologia. Ou seja, é a base, essa base, não que vai cair questões diretamente relacionadas a isso, mas servem de base para o conhecimento da língua e mais interpretação de textos, gêneros textuais. Eu tenho vídeos falando sobre isso, sobre interpretação de textos, gêneros textuais. Dá uma olhada aí. Isso cai muito na banca Sebrásp. Então, não é a gramática diretamente, mas essas coisas relacionadas a texto, a semântica, a semiótica, enfim, que são importantes e que caem na prova e o aluno muitas vezes não estuda, não se prepara convenientemente. Então, não adianta ficar baixando simulados se você já não tem uma boa preparação. Você precisa criar o fundamento à base para depois, então, você chegar à questão dos simulados. O simulado é um segundo momento. Então, tem que aprender a estudar, para não perder seu tempo. Porque eu vejo assim, essa neurose do simulado, essa loucura do simulado, e aí o aluno fica fazendo o simulado, mas ele não sabe o que é um adjetivo. Não adianta fazer o simulado, né, gente? Você não sabe o que é uma preposição, não sabe o que é uma conjunção. Está fazendo o simulado para quê? Para se expressar? Então, é esse fundamento que você precisa ter. Vou deixar também o linkzinho do meu curso de gramática básica, que são mais de 30 aulas falando sobre exatamente esses fundamentos. Eu vou deixar um linkzinho aqui para você. Legal na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos falar de redação? Então, o que a gente sabe sobre redação dissertativa na nossa experiência, longa experiência, e o que a gente pode assinalar para vocês sobre Sebrasp, já que essa é a nossa banca e vai ser o nosso foco? Que bom que é Sebrasp. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar é que nós estamos diante de uma dissertação argumentativa, não é? Ou seja, você precisa fazer um texto de 20 a 30 linhas, não é? E um texto que seja argumentativo. Ou seja, você vai discutir um ponto que será assinalado e vai argumentar esse ponto. Ou seja, trazer ideias, discutir ideias e expor seu ponto de vista. Sim, você precisa, tudo que for argumentativo, você precisa expor seu ponto de vista. Legal? E o que é básico é que o começo de toda a redação, ela dá conta da estrutura. Então, você vai ver que em qualquer dessas bancas que andam por aí, qualquer concurso público, você vai ver como critério de correção lá a estrutura do texto dissertativo. Ora, o que é essa estrutura do texto dissertativo? Vai se examinar se você sabe o que é estrutura do texto dissertativo, com começo, meio e fim, se você fez o parágrafo de introdução, se você fez parágrafos de desenvolvimento, se você fez o parágrafo de desfecho, de conclusão, que necessariamente não é uma intervenção, porque isso não é redação do Enem. Por favor, nem tem de trazer repertório, como eu estou vendo por aí, gente levando repertório para a prova de concurso público, que é um absurdo, isso virou uma indústria, estão vendendo repertórios, isso é uma bobagem, os editais não trazem isso, e o aluno, em vez de argumentar, ele fica trazendo repertórios socioculturais. Isso é redação do Enem. Então, não vamos deixar a redação do Enem contaminar as redações de CESP Brasil, concurso público, de modo geral, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A única coisa que tem em comum é que é uma dissertação argumentativa, ou seja, você precisa argumentar. Isso tem em comum com o Enem. Então, quando você pensa em repertório, você esquece de argumentar. Então, dissertação argumentativa, eu preciso argumentar. Se eu disser que os governos sucessivos não dão conta da violência no país, eu preciso argumentar e mostrar por que eu tenho a sua opinião, e não apenas fazer uma afirmação. Se eu fizer a afirmação, eu estou fazendo uma dissertação expositiva. a argumentação precisa argumentar, ou seja, provar a ideia que você lançou. Basicamente é isso. Quando a gente começa a colocar repertório, se preocupa com o repertório, esquece a argumentação. Isso é uma tolice que está acontecendo. Estou vendo isso em várias redações de alunos e vários com carreiras militares e PMs por aí que estão me mandando na redação e preocupados com o repertório e não sabem fazer a redação. Então, a primeira coisa é a estrutura. Eu tenho que ter uma introdução que anuncie o que vai ser abordado. Eu tenho que ter parágrafos de desenvolvimento, cada parágrafo, portanto, desenvolvendo um tópico, uma análise, um ponto que você recortou e um desfecho, ou seja, uma amarração final. Se pede para você fazer sugestões, você pode fazer sugestões para resolver o problema. Se não pedir, você não é obrigado a fazer nenhuma sugestão ou intervenção. Bem entendido? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é evidente que sempre cairão aspectos gramaticais. Então, estarão lá a crase, a concordância, a regência, ou seja, a birba, os erros de pontuação, os erros de crase, os erros de ortografia, eles vão pesar, assim, no componente de nota. E a minha experiência mostra que os candidatos que se preparam, que não treinam, que não se preparam convenientemente, tem um número de erros muito grande, o que inviabiliza a sua possibilidade de aprovação, muitas vezes. Por quê? Porque ele precisa ter um componente de nota bom aí, ele precisa diminuir os seus erros. E isso, como é que a gente faz? Com um trabalho sucessivo de redação. Você vai fazer a redação, publicou lá no meu classroom, eu vou pegar a sua redação, vou ver se os erros de gramática. tá errando na crase. Não, o cara tá errando sempre a mesma coisa na crase. A gente pode resolver isso facinho. Eu vou ensinar pra você como é que você resolve o seu problema. Não vou dar uma aula de crase pra você, vou ensinar o seu problema pra você reduzir aquilo ali. O objetivo qual é? Reduzir os erros de gramática. Pra quanto, professor? Quantos desvios eu posso ter? Eu tô fazendo uma conta geral daquele aluno competitivo, daquele aluno que vai passar na PEM de Santa Catarina. Legal? Então você tem que ter cinco, seis, no máximo sete desvios no máximo pra ainda ser competitivo. O ideal é que tenha menos do que cinco desvios. Legal? Como é que a gente faz pra ter esse número de desvios pequeno? Bom, primeiro tem que ver o que você tá cometendo de erro e trabalhar os seus erros. Então a gente consegue com isso. Olha só como é a diferença da correção de um sistemão que faz uma correção genérica. Como eu conheço o seu problema, eu vou vendo. Olha, você evoluiu, já resolveu esse problema. Agora a gente vai resolver outro. E assim é a redação, né? Você resolve o problema, aparece outro. Bacana? Então isso é muito importante pra quem trabalha a redação, gente. Olha, eu tô nessa há muitos anos e eu sei qual é o problema do aluno de ensino médio, aluno de Enem, eu sei qual é o problema de aluno de graduação. Os eu são, os desvios e os problemas textuais são muito próximos. Então eu tô acostumado a lidar com isso. Eu conheço o problema. Esse é o grande diferencial. Logo, você vai fazer comigo, mas menos tempo, com mais resultado e mais rapidez. E vai se entusiasmar em fazer a redação porque você vai ver o seu progresso. Isso também é legal, né? Uma coisa muito chata é você ficar fazendo a redação e não observa o progresso porque tá patinando, porque não sabe o que tá errando. Esse é o seu problema. Esse é o problema que quase todo mundo tá se preparando de maneira errada com a redação pra concurso público. Então eu mostro o caminho. E não adianta você fazer curso pra trocentos alunos. Por quê? Porque tem que ser um trabalho mais focado e mais individualizado, já que você precisa desse atendimento, já que você tem deficiência e já que a gente precisa de uma nota muito legal na redação. Segundo ponto. Então eu falei da estrutura, eu falei da gramática, o outro ponto que cai é a argumentação e a informatividade. Quer dizer, a argumentação é exatamente isso que eu falei. Se você lançar uma ideia, se você lançar essa ideia, você precisa provar essa ideia por meio da argumentação. Bacana? Então isso tem que ficar bem claro aí pra vocês, senão a coisa não rola. O que mais? Além disso, também que cai como critério de correção em qualquer banca. Em qualquer banca. a adequação correta ao tema proposto. Então haverá uma frase temática, porque é assim que funciona, e dessa frase temática você tem que tirar os elementos, você precisa satisfazer dessa frase temática. O que vale a dizer, gente, que a prova de redação também é uma prova, ela usa a habilidade da interpretação. Você tem que interpretar corretamente aquilo que está sendo proposto. Se você não interpretar, você pode fugir ao tema total ou parcialmente. Isso, naturalmente, vai tirar você do sertão. Então, se você não acertar o tema, você vai ser retirado do sertão. Haverá uma nota mínima na nota de redação, geralmente é 50% de aproveitamento, porque se a redação vale 40 pontos, uma nota mínima na redação seriam 20 pontos. Evidentemente, que o aluno que tirar 50% de rendimento na redação, ele é um aluno que dificilmente será aprovado. Ou seja, você precisa de 80%, em torno de 80% de aproveitamento. ou seja, de 0 a 100%, tirar 80% nessa redação. Então, a sua pergunta tem que ser como é que eu faço para tirar 80%. Trabalhando exclusivamente e individualmente nos erros. Então, entrando no meu classroom, eu vou ter lá vários temas de redação ligados ou não à violência, alguns de atualidade, outros ligados à questão da violência, da segurança pública, que são temas recorrentes no SESP Brasil. e nós vamos analisar os seus problemas, os seus erros. Aí eu vou dar o remedinho, vou prescrever o remedinho. Você precisa melhorar aqui, aqui e ali. Legal? Então, olha só. Se eu já sei quais são os critérios e não preciso esperar o edital, porque os critérios são mais ou menos os mesmos, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que treinar a redação de SESP Brasil. Ou seja, a redação Sebrás, que é o SESP, como você preferir, Brasil. Para isso, a gente tem que observar como é que a coisa funciona lá em Brasília. E aí é que vem o bom de você trabalhar com uma prova, com uma instituição que tem tradição e tem uma personalidade já definida, porque você já sabe como esperar. Uma coisa que é muito importante aqui, gente, muito importante aqui, isso também precisa ser dito agora para você, é, deixa eu voltar aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, peraí um pouquinho, deixa eu voltar aqui que eu preciso falar uma coisa importante para você, olha lá. uma coisa muito importante, mas que o aluno não se dá conta disso, só quem, como eu, conhece por dentro como é que se faz a avaliação, qual é que é o dia a dia do avaliador, como é que o avaliador se prepara, como é que ele avalia a redação, qual é o olhar de seu avaliador, é como é corrigida a redação do Sebrás Brasil. É porque, quando eles derem a redação devolvida para vocês corrigida, ele vai dizer as linhas em que você teve desvios, por exemplo, né? Se você pegar bancas outras, como a OCP, por exemplo, lá do Espírito Santo, o pessoal fez a prova da OCP, eu tenho a absoluta convicção que ali vai ser um chute. Por quê? Porque eles não dizem onde é que está o erro. Eles vão colocar, teve muitos desvios, poucos desvios, mas ele não diz onde está o desvio para eu contestar. Onde é que tem erro aqui de crase? Eu não estou achando nenhum erro? Ele está dizendo que tem erro aqui. Então, onde é que tem erro de vírgula? Eles não dizem. Sebrásp diz a linha em que há o desvio. Mas, Sebrásp faz duas correções, duas correções, e pode haver até, dependendo do nível de discrepância da nota da primeira para a segunda correção, pode haver uma terceira correção, como ocorre no Enem, porque Sebrásp tem o know-how do Enem. Eu fui treinado pelo Sebrásp para corrigir as redações do Enem. Eu conheço como a galera pensa, faz a redação e corrige a redação. Então, olha só, enquanto isso, as outras bancas menos conhecidas, como a OCP, que tem menos know-how, é uma correção, eles não falam no Enem, mas é uma correção apenas. Quer dizer, por isso que muita gente tira nota boa, mas que não tem condições. É uma redação ruim que tira nota boa, ou um aluno muito bom que tira nota média, porque é uma correção só. Ou seja, é feita de qualquer maneira. Essa é a verdade. Mas, diante dessa banca aqui, SESP Brasília, a gente tem uma outra dimensão. Por isso que é bom trabalhar com Brasília. Bacana? Eu gosto muito dessa banca, porque é uma banca honesta, séria e criteriosa. Isso é muito importante, porque dá confiabilidade à prova. Mas as provas de redação, elas têm essa maneira, esse visual. Então, por exemplo, Polícia Federal é a mesma coisa. Você vai fazer Polícia Federal, está se preparando para a Polícia Federal, e vai ser isso aqui, SESP Brasília. Olha lá. Eles vão botar um textinho, um texto de dez linhas, é um texto curto, tirado da imprensa, geralmente, da internet. É um fragmento. Você precisa, esse fragmento, ele serve como inspiração, ele não é, portanto, obrigatório, você não precisa levar nada em consideração de fragmentos, você não vai copiar nada, muito menos copiar. mas o que você tem que observar? Que eles vão dar várias frases temáticas, ou seja, eles vão dizer o que é que você tem que discutir desse tema, desse assunto geral. Vamos chamar de um assunto, o assunto é algo amplo, mas o tema é o específico. Bacana? Então, vamos lá. Assunto é amplo, o tema é o específico. Ou seja, há aqui três temas específicos e cada um vale quatro pontos. Sobre um assunto amplo. Legal? Então, aqui é um assunto da... não é propriamente segurança pública, não é específico da nossa área, é um assunto de cultura geral. E vamos ver o que diz aqui o textinho. Você me acompanha aí, que eu vou ensinar para você como é que você faz? Isso aqui é o ponto-chave. Se você não souber fazer isso aqui, o resto esquece, não adianta escrever bom texto, bonito, bacana, grave no lugar, porque a coisa vai ser complicada. Então, presta atenção aqui. Olha só. O relatório do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas constatou que 15 mil pessoas viajaram a Síria ou Iraque para combater o Estado Islâmico e por grupos extremistas semelhantes. De acordo com o relatório, essas pessoas saíram de mais de 80 países, o que inclui um grupo de países que não havia enfrentado desafios anteriores em relação ao Al-Qaeda. Os números reforçam recentes estimativas dos serviços de inteligência dos Estados Unidos da América sobre o escopo do problema dos combatentes estrangeiros, que, conforme o relatório, se agravou apesar das ações agressivas das forças antiterroristas e das redes mundiais de vigilância. Os números referentes ao período iniciado em 2010 são superiores aos números referentes ao total de combatentes estrangeiros das fileiras terroristas entre 1990 e 2010. E continuam crescendo. Folha de São Paulo, 2014, porque esse era um assunto do Caderno Mundo. Isso é um assunto bem genérico. E era um assunto genérico, que é a questão da segurança, e dos combatentes estrangeiros e dessa violência do terrorismo. Mas era um assunto premente importante naquela época. Isso nós estávamos em 2014. Em 2011, o episódio das torres gêmeas era ainda muito recente. Bom, agora olha só. Considerando que o fragmento do texto acima tem caráter unicamente motivador, Ora, o que a gente entende de unicamente motivador? Você não tem que levar em consideração. Ele só está motivando você a pensar um pouco sobre esse assunto, que são esses grupos extremistas e, mais especificamente, o combate dos grupos extremistas. Isso é que é interessante. Relacionado a esses combatentes estrangeiros. Então, esse é o assunto geral. Agora, sobre isso, aí diz assim, a civilização contemporânea e o terrorismo. Essa é a proposta de redação. É falar sobre a civilização contemporânea e sobre o terrorismo. Agora, sobre o terrorismo e a civilização contemporânea, você tem três tópicos abordados que são as pequenas frases temáticas aqui. Por exemplo, ao elaborar seu texto, aborde necessariamente, olha lá, os seguintes aspectos. o 11 de setembro de 2001, a nova escalada terrorista, é o 11 de setembro de 2001, portanto, nós estamos em 2014, já fazia bastante tempo, eu falei pouco tempo, mas não, bastante tempo, 2001, que vale quatro pontos. O Estado Islâmico, intolerância e agressividade, vale quatro pontos. E a reação mundial ao terrorismo, também vale quatro pontos. Então, esses três tópicos precisam estar abordados na redação para você concorrer à nota máxima. Então, o que você tinha que falar? Sobre a questão do terrorismo no mundo, sobre a escalada terrorista, ligando ao 11 de setembro. Depois, o que você tinha que falar? Especificamente sobre o Estado Islâmico, essa intolerância e agressividade, e sobre a reação mundial ao terrorismo. Ou seja, a consequência de tudo isso, a consequência do 11 de setembro e a consequência do Estado Islâmico, levam a quê? A uma reação mundial ao terrorismo. Como se dá essa reação? Como os Estados organizados, especialmente os Estados Unidos, reagem a esse tipo de terrorismo? Olha só, então, há uma escala aqui, há vários assuntos a serem abordados. O que você precisa fazer, então? Bom, você precisa, em primeiro lugar, organizar essas ideias, porque são muitas ideias. Então, você vai criar uma espécie de banco de ideias, em que você vai organizar esses três pontos, porque são os pontos fundamentais. Portanto, o primeiro passo, e é decisivo, é você interpretar corretamente o assunto tão geral, que é o terrorismo, e os temas específicos que estão sendo pedidos naquelas frases temáticas ali. Porque isso dá conta da estrutura dissertativa. Agora, eu preciso, interpretei corretamente, eu vou estruturar como eu coloco essas ideias dentro da organização de uma estrutura dissertativa, que é essa aí. Ou seja, uma introdução e uma conclusão são menores que o desenvolvimento, porque o lugar de dar a informação, meus queridos, é no desenvolvimento. Então, você não pode fazer uma introdução que já desenvolva, porque você vai perder pontos na estrutura. E a gente, aquele aluno competitivo que vai passar nesse setâmetro, naturalmente, eu vou ser bem claro com vocês, é um aluno que vai tirar a nota máxima na adequação, ele vai perder pontos apenas na gramática e talvez perca pontos na argumentação. Mas ele vai tirar a nota máxima na adequação ao tema e na estrutura. Isso é obrigação nossa. Se você quer ser aprovado, você precisa interpretar corretamente. Ponto número um, tem que interpretar corretamente e tem que conhecer muito bem a estrutura. Então, quando eu trabalho com você, as redações que você vai postar no meu class 1, é o primeiro ponto que eu vou focar. É a primeira preocupação que eu tenho. Se você está errando gramática, a gente deixa isso no segundo plano. Você tem que acertar primeiro a estrutura. Ou seja, é um caminho, é isso que eu estou dizendo. Isso é didática, isso é professor, né? Há um caminho. Você tem que seguir um caminho. Primeira coisa, como é que eu organizo as ideias? Como eu organizo, para e passo, estruturo esses quatro parágrafos, desenvolvimento um, desenvolvimento dois, introdução e conclusão. Isso é ponto fundamental. Legal? Então, feito isso, quer dizer, depois de eu fazer, de organizar essas ideias, eu preciso fazer meu banco de ideias. Ou seja, o que eu vou abordar em relação a esses tópicos aqui? Quer dizer, o que eu sei em relação ao 11 de setembro? Então, evidentemente que naquela época, na época da prova, o aluno está valendo ao respeito disso. Isso é outra coisa que eu faço, eu dou ao aluno, até porque também sou jornalista, muito material de apoio para ele se informar da atualidade. Então, o que nós estamos esperando agora no edital? é saber se é um assunto aberto, legal, o que é um assunto aberto, assuntos da atualidade, ou se é um assunto da atualidade ligado à segurança urbana, ou à segurança pública, melhor dito, porque restringe um pouco mais, a gente fica mais fácil de trabalhar, né, galera? Se for isso, porque a gente tem alguns eixos temáticos relacionados à segurança pública que são bem específicos, e quem está preparando carreira militar tem que saber discorrer alguma coisa, algumas ideias sobre esses assuntos que são os eixos temáticos da segurança pública. Legal? Então, a gente tem que torcer para que seja relacionado à segurança pública o que delimita mais o nosso campo de trabalho, senão abre para muitas coisas da atualidade, aí pode cair muita coisa relacionada ao meio ambiente, segurança pública, relacionada a uma série de coisas, né? Ou seja, é mais difícil, precisa mais leitura desse aluno, que também é importante. Por isso que a gente precisa de tempo para trabalhar, ah, legal, então, assim, é importante que a gente tenha recortes de jornais, de sites, de informação, para poder justamente ter essa bagagem cultural importante. Quer dizer, nesse caso aqui, eu precisava ter uma ideia clara do que foi o 11 de setembro, que é o fato em si, o factual, legal, e o que isso mostra, ou as características do 11 de setembro, o que isso revelou naquele momento histórico, né? Ou seja, o que representou de diferente aquilo, né? O que ele traz no seu bojo como diferente, né? Esse ataque dentro do Estado, que nunca tinha acontecido, né? Um ataque dentro dos Estados Unidos, né? Depois, eu tenho que falar sobre o Estado Islâmico, o radicalismo e a agressividade desse Estado Islâmico, como se usa, como eles usam o Corão e a fé e a religião, para justamente patrocinar esse tipo de agressividade. E, por último, qual é a reação do mundo, dos Estados, diante disso? Como se proteger contra esse novo inimigo, que ultrapassa as fronteiras, portanto, não é uma guerra declarada, que é uma guerra de guerrilha, e uma guerra altamente destrutiva, que atacou o coração dos Estados Unidos e, evidentemente, pôs em pânico a população americana pela ousadia, né? Pela articulação, porque aquilo aí não foi feito da noite por dia, aquilo foi planejado, com muita gente, inclusive, dentro dos Estados Unidos, apoiando esse tipo de coisa, e como é que as forças de segurança não souberam organizar isso, né? E, a partir disso, então, a reação, o que é? É preciso de uma organização das forças de segurança, da inteligência, basicamente, que tem de trabalhar para e passo para conseguir dar conta dessa demanda, precisa atender a isso, as forças de segurança vão ter que se agilizar, a segurança vai ter que ser muito maior nos aeroportos, que é o que aconteceu, você vai lembrar que uma das consequências foi essa, né? Ou seja, o cara pegar um avião é muito mais complicado para oterrissar nos Estados Unidos, então, essas são consequências, não é? Que houve em relação a esse episódio. Algumas consequências positivas, outras negativas, mas, enfim, são consequências. De qualquer modo, o que eu estou mostrando para vocês é como a gente pode organizar em caixinhas essas três ideias e como eu posso colocar. Então, eu imagino o seguinte, que, vamos dar uma ideia aqui, no primeiro desenvolvimento, desenvolvimento 1, no segundo parágrafo da redação, eu explico o que aconteceu, o que foi exatamente esse 11 de setembro, no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu mostro a questão do Estado Islâmico e, na conclusão, sim, eu posso trazer a consequência de tudo isso. Então, essa seria uma forma de organização das ideias, uma forma, não a única. E tudo isso que eu vou abordar aqui, que são esses três tópicos, eles precisam estar espelhados, citados e anunciados na introdução, apenas anunciados. Essa seria uma organização, uma estrutura de texto fundamental. Então, a estrutura de texto tem que tirar nota máxima. Bacana? Então, esse vídeo, gente, é um vídeo só para ajudar você em algumas coisas básicas, para ajudar você a pensar esse edital que vai sair e como estudar e se preparar corretamente. A minha parte, que é redação em língua portuguesa, ela vai ter um componente de nota muito alto. Se você curtiu o vídeo, dá um bacaninha aí, joinha aí, vou insistir, recomenda para a galera, se você está pensando em fazer carreira militar, PM, a redação é bem importante, olha aí meu WhatsApp, dá uma olhadinha, manda uma mensagem para mim se você tem dúvida de como estudar ou quer sugestões, eu vou mostrar para você como é que eu faço esse trabalho individualizado, como é que ele funciona, são pacotes prontos de quatro aulas ou quatro correções, você pode escolher, de acordo com a sua disponibilidade financeira, evidentemente, legal, mas é um trabalho individualizado, você precisa desse trabalho individualizado, sem dúvida alguma, legal, se gostou, dá um ok, manda sugestões, o meu curso de gramática também vou deixar aí o link para você olhar o curso de gramática, língua portuguesa e semântica, se precisar de alguma coisa, entre em contato com o prof, a gente está, estamos juntos aí nessa briga, beleza? e aí e aí Obrigada.